As Aventuras de Lelé Não precisa se preocupar à toa Esse lugar na mesa tem uma explicação Mamãe tá grávida, tá vindo um irmão Fica sentada, preocupada, apaixonada, feliz Enfocada, transportando de alegria Tudo junto e misturado Será que ele vai pegar os meus brinquedos? Tenho medo de não ser a preferida da mamãe A barriga da mamãe cresceu E o tempo voou Meu irmãozinho chegou e o ciúme foi embora Mas se disserem que ele é lindo Faço birra toda hora Toda hora Meu irmãozinho chegou e o ciúme foi embora Mas se disserem que ele é lindo Faço birra toda hora Toda hora Faço birra toda hora Toda hora Faço birra toda hora Legenda Adriana Zanotto